O show vai começar! E... É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No SBC, no SBC Oh, SBC, hein? No SBC, no SBC Aqui, hein? Ligadinho pra gente No SBC, no SBC Vesse, vesse, vesse Vesse, vesse, vesse É lateral que favorece a equipe do Granja Dio! Dio! Isso aí, Gabriel! Abre! Ei! 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 Dio! Dio! Vem buscando ali a virada Matheus no domínio Volta aqui atrás com o Antônio Deu tapinha na frente e Théo Vem saindo pra jogo, Théo ajeita no meio Chega a marcação tirando ali o Iê Já fica ali com o Antônio Abreu, vem na virada Vem Matheus, vem na bomba GOOOOOOOL EDU GRANJA Abriu o marcador O Graz já tem um Já vem na bola Zapou o dinheiro pra fora Não teve o desvio, escanteio Já vem na bola, tira a espalma O goleiro armado, escanteio Já vem na bola, vem passando Mas só protege ele agora o goleirão E Dudu, sabe, sabe o que é Sabe Dudu, pegou Já vem levando pra jogo Já vem ganhando na chorada E Dudu Na finalização GOOOOOOOL EDU GRANJA Já vem no lançamento Na frente, a bola vem passando Vem ganhando ali Antônio Abreu Na disputa, a bola passa Figueiredo, tá na defesa do Bernardo Carvalho Já vem no lançamento Já vem no domingo A bola vem ganhando Tá com ela Dudu Na finalização GOOOOOOOL EDU GRANJA Dudu é o nome da fera Tá vendo a bola Solta atrás E Matheus No chute E SPALMA BOA É LATERA O que favore A SELEQUIDO GRANJA A RUIS Soltando atrás Matheus na bomba Vem passando Nibinho GOOOOOOOL EDU GRANJA GOOOOOOOL 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 Vem saindo pra jogo Na corrida Vem soprando Na proteção A bola vem saindo Nossa lá Nossa lá Vai Matheus Nossa lá Vai Matheus Vai lá Antônio Antônio Vai Matheus A bola vem na trave A frente na cobrança Direto no chute E encaixa ele O goleirão do 18 de julho A bola vem passando No kick Vem passando na trave Foi Bateu na trave Foi pra fora A bola vem passando Todo mundo vencendo no lateral A bola vem a bola É Errado Não é É Aí Sobe pra essa boca Sobe pra essa boca O senhor Tá pra dentro No lateral Vemos um pequeno problema Logo no início Mas pode ficar tranquilo Vamos ter uma retransmissão No dia de hoje já Com todos os lanços completos Do início até o fim Desse jogão Vai sair Vai sair Já vem ele pra cobrança Abrimo No lançamento Na frente Vem passando Já vem do domínio ali Vem na sobra ali o Ian Bola sai A lateral Pra equipe do Graja Vem Antônio Abrindo pra bola No chute Explode Na marcação do Ian Vem Mateus na bola Solta ali atrás Antônio Abril Fez o lançamento A bola Vem passando Todo mundo Vem fazendo A defesa ali Antônio Abril Vem afastando O perigo A bola Vem sobrando Vem saindo No lateral Ó Vó a Tereza Na torcida Pela equipe do Graja Pelo goleirão Guilherme Já vem saindo Pra jogo ali Vem protegendo Ali o Theo Na disputa A bola sai A lateral Pra equipe do 18 Tá vendo a bola Livrendo Vem no lançamento Na frente Vem ganhando Ali o Ítalo Vem buscando Contra-ataque Vem buscando Pessoal pra jogo Dudu Vem na devolução Pro Ítalo Chega Rasgando o perigo Fica aí Beleza Fica aí Bom Tônia Abreu Vem na bola Autorizada Antônia Abreu Pela direita Vem Ítalo Com ela Vem carregando A Gita Pelo meio Não bate É bate Vem na sobra Vem tentando Chega Dela Marcador Vem pressão Antônia Abreu Vem na cobrança Autorizada Antônio Tiro de meta Marcado É isso aí É isso aí Vem buscando A vera dele Com o Matheus Vem buscando Pessoal pra jogo Fez o lançamento Esplode Vem no Ítalo Vem no giro Arthur Cabrinho Vem tentando Lucas Marcelo Vem carregando Tenta sair pra jogo Vem com a bola abriendo Vem Lucas Pressionando Vem carregando Arthur Cabrinho Pressiona Fica ali atrás Com o Riquelme Fez o lançamento Na frente Matheus Antecipa Atira Sobra com o Riquelme De novo Arthur Cabrinho Não bate Bate Vem Breno Com a bola Bota na frente Fez o lançamento Vem Bernardo Ganha Arthur Cabrinho Tenta sair pra jogo Vem puxando Contra o ataque Carolino Fez o lançamento Buscando o ídolo Vem Marcelo Tiro de meta Marcado Vem garâmbulo Se inscreve-se no Brasil Rua Vem carregando Você veio de louro Vem carré Bernardo Ele na sobra, na quebrada na frente A bola vem batando todo mundo Já vem na cobrança No chute Foi pra fora, é tiro de merda ali pro Bernardo Carvalho Bernardo Carvalho vem soltando com o Antônio Fez o lançamento na frente ali com o Matheus Vem ganhando ali do Gui Bota lá na frente, Matheus vem na disputa com o Noa Tá vencendo pra fuga ali aqui pelo 18 Vem na finta, ganhou o Lucas Neves Na sobra, Matheus Noa, defende o Lucas de cabeça Vem na disputa, vem passando Já vem tentando sair pra jogo Vem do Gui na marcação Vem ganhando ali na disputa É do 18 Gabriel é o mano aí da feira Vem na bola ali, Matheus Vem no chute de Londres Ele foi pra fora Tiro de metade Tiro de metade Tiro de metade Vem no goleiro Lua Vem Matheus na bola Autorizado, Matheus Tiro de espalma Lua Tiro de espalma Lua Tá vencendo a bola do Dudu Vem no lançamento Vem no lançamento na frente do Dudu No pivô Vem virando o Lucas Marcelo Boa Vem na proteção Fermanidade máxima marcada por grande Tiro de espalma Lua Tiro de espalma Lua Tiro de espalma Lua Dois e dez pro final Dois e dez pro final Autorizado, Matheus Dudu Dudu no chute de boa Mais uma defesaça do goleirão no dezoito Vem na quebra Vem no lançamento Ganha de cabeça do Lucas Marcelo Dudu Vem carregando Levando o Dudu No chute de boa E vamos pro nosso show do intervalo Você que tá aí, ó Não sai daí E veja Quem faz o canal show Vai começar Crescer cada vez mais E pra começar Vamos logo com o nosso Patrocinador Oficial E já que estamos no show do intervalo Vamos agradecer o nosso Grande patrocinador A Monê Investimentos A Monê Investimentos É um escritório de assessoria De investimentos Focado em clientes De alta renda E empresas E a Tá credenciada Na XP Investimentos O foco da Monê É proporcionar Um atendimento Excelente E uma assessoria De qualidade Para todos os investidores Se interessou É só entrar em contato Pelo site www.monêinvestimentos.com.br O seu patrimônio Merece a nossa esperdice E claro Vamos agradecer Nossos apoiadores O mais novo centro De treinamento De ginástica artística Em Campo Grande Localizado na estrada Do Mendanha Número 976 Perto do West Shopping De frente Para o Clube dos Aliados Temos aulas Para crianças A partir de um ano e meio Até a turma de adulto Vem experimentar O mundo De um outro ângulo Instagram Arroba As Ginásticas E o telefone É 219-9312-2279 A Madri Pérola Corretora de Seguros É uma corretora de seguros Em geral Seguro de vida Saúde Odontológico Tudo o que você imaginar Se interessou Entre em contato 219-9002-9370 Ou pelo Instagram Arroba Madri Pérola Corretora Dom Diego O colégio mais novo De Santa Cruz Com o melhor ensino Que você pode ter Claro Com o preço Que cabe no seu bolso Ficou interessado? Quer saber mais? Entre em contato 219-7890-9955 Ou pelo Instagram Arroba Dom Diego SC Lembrando que tem promoção De matrícula Pra quem dizer Que chegou pelo canal O show vai começar Então não perca essa oportunidade E vem trazer o seu filho pra cá E claro Agradecer nossos parceiros A Arte Tu É a melhor empresa de turismo Que você pode conhecer Quer viajar? Não sabe por onde começar? Não sabe como se organizar? Não tem problema Entre em contato 219-9188-2732 Ou pelo Instagram Arroba Arte.i.turismo Onde tem vários pacotes Já prontos E claro Você pode montar o seu Com o preço que cabe No seu bolso Home Studio É Você quer fazer aquela gravação Sensacional de samba Enredo De música em geral MPB Funk Pop Rock Não importa É só chegar e entrar em contato Com o Leandro O melhor estúdio A nossa vinheta É feita pelo cara Se interessou Quer saber mais? Entre em contato 219-6547-4928 Ou pelo Instagram Home Studio Leandro B Underline Oficial Pensou em seguro? A Prudente Consultoria Pensa o seu futuro hoje Somos especialistas em seguro Em auto saúde Vida e previdência Será um prazer cuidar de você E sua família Entre em contato 219-9234-3788 Ou pelo Instagram Arroba Prudente Consultoria A nossa distribuidora oficial É a Topos do Sangue Responsável por fazer Esse carnaval maravilhoso Com padrão SVC Que só você Pode assistir Apenas aqui Quer ter sua marca estilizada Quer ter sua roupa Da escola de samba Do jeito que você sonhou O seu copo Sua caneca Seu balde Sua bolsa Enfim São várias possibilidades De você personalizar O seu produto Com a melhor qualidade Do mundo É só entrar em contato 219-8526-4100 Ou no Instagram Arroba Topos do Samba Underline Não tem problema É a única Você vem E com certeza Você vai se apaixonar Você quer transmitir Seu evento Seu jogo de futebol Não importa Entre em contato No canal O seu vai começar 219-7902-968 819-81 Ou pelo Instagram Arroba O show vai começar O canal Que você vai ter A melhor transmissão Com o padrão SVC Especialistas em esportes Principalmente futsal Você tem um canal O show vai começar Com narradores profissionais Com melhores momentos E tudo que uma transmissão Pode oferecer De melhor pra você Então não perca tempo Vem com a gente Porque o ano Está só começando Vem galera O show vai começar A TV de torcedor Para o torcedor E aí E aí E aí E aí